Música Galera de volta aqui com SBT Esporte, sextou! Sextou e sextou daquele jeito, tem vitória do Santos na Sul-Americana, sirene agora, toca sirene! Música Boa! Quando toca sirene no Parque São Jorge é porque tem reforço de peso chegando no timão, daqui a pouco a gente fala dele e também vamos ver se tem aí a chancela de Caio Esteves. Vamos passar um panorama geral sobre a rodada do fim de semana dos quatro grandes, né, daqui do estado de São Paulo. Tem jogadora da região nas Olimpíadas que mandou um recado pra gente e muito mais, como sempre, você pode participar aí pelo nosso SBT Zap 18991437891. Boa tarde, Caio Esteves! Beleza, Rafa! Boa tarde pra todo mundo! Essa sirene aí é nostálgica, né? É folclórica, famosa, né? Exatamente, na época, nos primórdios lá, nos anos 70 e meados dos anos 80 também, quando tinha um reforço chegando, o Corinthians tocava sirene do Parque São Jorge, aquele barulhão e aí anunciava depois. E eu acho que essa contratação merece sirene, com certeza, um baita nome. Finalmente o Corinthians contratou alguém nesse ano, né? Demorou tanto tempo pra contratar, mas o reforço é bom, acho que vale a pena sim. É isso aí, daqui a pouco a gente fala do Corinthians, agora a gente segue falando de futebol brasileiro, de outro alvinegro, como eu disse no começo do programa, o Corinthians sextou e foi logo pela manhã, viu? Anunciou um reforço, o Meia Juliano, ex-jogador da seleção brasileira e que estava atuando na Turquia. Bora conhecer um pouco mais sobre a carreira dele. O Corinthians começou a sexta-feira com uma ótima notícia para o torcedor. Logo pela manhã, anunciou a contratação do Meia Juliano, de 31 anos. O reforço é a primeira contratação do timão para a temporada. Juliano estava sem contrato e o último time que ele defendeu foi o Istambulba Shakxerir da Turquia. Ele chega sem custos ao Corinthians e assinou contrato até dezembro de 2023. No clube turco, Juliano fez 32 jogos e marcou três gols. Na Turquia, o Meia também atuou pelo Fenerbahçe. Fora do Brasil, ele também jogou por Al Nasser, da Arábia Saudita, Zenit, da Rússia e o Dinipro, da Ucrânia. Além de 14 jogos pela seleção brasileira principal. Sirene do Parque São Jorge. O Sirene tem reforço, né? Vale a Sirene e o Juliano? Eu acho que vale, com certeza vale, Rafa. Um reforço que ninguém imaginava. Estava quase certo dele ir para o Internacional, né? Falaram até que a camisa 7 do Inter estava reservada para o Juliano. Ele que já jogou no Inter e no Grêmio, ganhou uma Libertadores, inclusive, com o Inter. Ele também ganhou com o Grêmio, né? Se eu não estou enganado, ganhou uma de cada. É um jogador muito experiente, excelente jogador. Acho que o Corinthians acerta muito na contratação. Primeiro, 31 anos, jogador jovem. Ainda pode jogar 3, 4 anos em alto nível. Jogador de seleção brasileira. Segundo, jogador de seleção brasileira. E terceiro, é um cara que chega de graça. Não tem custos nenhum para o clube. Então, assim, ótimo reforço. O Corinthians precisava de um cara desse. Só que ainda faltam algumas posições. O Corinthians ainda precisa atrás de outro meia. Aí fala-se do Renato Augusto, fala-se do Paulinho. Vamos ver se vai evoluir. E um atacante para ontem. Precisa muito do centroavante de Corinthians. Caio, e você falou bastante sobre a versatilidade do Renato Augusto no início da semana. O Juliano também é um jogador que é versátil. Ele atua dos dois lados no meio campo, pode jogar como um segundo volante. Um jogador muito versátil, muito versátil. Mas aí eu gostaria de saber de você. Em que posição você acha que ele vai jogar ali com o Silvinho? Então, ele jogou no Grêmio, ele deu muito certo com o Luan, né? O Luan que era um cara que no Grêmio jogou demais, espetacular. Jogando de segundo atacante e o Juliano mais de meia, mais armando. Talvez pode ser uma opção para o Silvinho experimentar. É porque o Corinthians não encontrou ninguém para essa posição. Exatamente. O Corinthians não tem o camisa 10 do armador hoje. O Luan, ele faz ali a função às vezes, não vai muito bem. O Corinthians testou o Arauz. Vitinho estava jogando recente. Ainda falta aquele cara para fazer o que o Carlos Sanches fez, por exemplo, no Santos. Ligando o meio campo e o ataque. Eu acho que o Juliano é esse cara certo. É isso aí. Agora a gente já emenda aí no Brasileirão. Bora dar uma olhada nos adversários dos quatro grandes paulistas para o fim de semana. Está aqui na tela, ó. Só jogo duro, hein, Caio? Bom jogo, sim. São Paulo pega o Fortaleza. Fortaleza que está no G4. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Sábado no Morumbi, às 5 da tarde. Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro. Sábado também na Neoquímica Arena, só que às 7 da noite. Atlético Goianiense vem fazer uma boa campanha também. Pega domingo. Lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O Palmeiras, às 4 da tarde. Red Bull Bragantino contra o Santos. Domingo, no Nabi Abichedi, às 8 e meia da noite. Bons jogos. Todos competitivos, né, Rafa? É bom que tem rodada sábado e domingo. Então tem bastante futebol para o pessoal que gosta. São Paulo e Fortaleza é difícil. Já que é sexta, um palpite para cada um. Rapidão, antes de ir para a tabela. São Paulo e Fortaleza. Fortaleza. Corinthians e Atlético. Empate, 1 a 1. Palmeiras e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Palmeiras. Palmeiras vence. E Bragantino e Santos. Hum, é difícil, hein? Eu vou de Bragantino. Esse jogo aqui eu quero assistir. Eu também. Porque parece que vai ser... Duas equipes muito boas. Isso, tem aquela expectativa de que seja um jogo bem aberto, emocionante. Exatamente. Baita jogo. Acho que vai dar Bragantino. Quer participar com a gente? Manda aí o seu palpite, então, no nosso WhatsApp, né? Show. 9143-7891. Já, já a gente mostra. Para fechar o assunto brasileirão, a gente vê agora quem está brigando pelo quê aí com a tabela de classificação atualizada. Aqui na tela para a gente também a tabela de classificação. Aí, primeira parte. G4, Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro e Fortaleza. É. Né? Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Flamengo, Santos e Atlético Goianiense. E aí, Caio? Essa é a primeira parte. Ah, o legal é que tem uns times que não costumam ficar na parte de cima da tabela e estão, né? Estão se mantendo, né? Fortaleza, por exemplo, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, ele geralmente chega, mas ele cai, né? No segundo turno, ele geralmente costuma cair. Mas é legal demais ver o Fortaleza e o Bragantino. Acho que o Bragantino... São as duas surpresas, né? São as duas surpresas. Exatamente. O Bragantino fazendo uma campanha espetacular. Bahia também ali na briguinha. Vamos para a segunda parte agora. Ali, Ceará e Corinthians. Depois, Juventude, São Paulo, Inter, América Mineiro, Esporte, Cuiabá, Chapecoense e o Grêmio na lanterninha. É, fora o Grêmio, que eu imagino que vai se recuperar agora com o Filipão. Acho que os últimos quatro aí são os que devem brigar. Eu colocaria o Juventude. Acho que o Juventude também deve cair. Apesar de ter um time legalzinho, acho que não vai aguentar o campeonato e vai também passar aperto. Pode até não cair, mas vai passar aperto até o fim do campeonato. Os outros quatro aí, do 16º ao 19º, acho que são os quatro que têm mais chance de rebaixamento, Rafa. Sim. Beleza, galera. Mande a sua mensagem no segundo bloco, a gente lê. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com muito esporte regional. Valeu? Voltamos, galera. E o professor Eduardo Batista falou hoje cedo sobre o jogo de amanhã às 11h contra o Criciúma. Bora ver o que ele projeta sobre esse jogo difícil, hein? O campeonato que nós estamos disputando é um campeonato extremamente disputado, muito igual. E acaba o jogo sendo resolvido nos detalhes, né? Acho que o Criciúma tem uma campanha muito boa, apesar da derrota, o que é normal, né? O que você perdeu lá em Ribeirão. É uma equipe perigosa, uma equipe rápida, que tem um meia muito qualificado, que faz a ligação dos atacantes. Então a gente tem que ter atenção a isso, mas o Mirasol também tem que usar o seu jogo com desenvoltura, com velocidade, para que a gente possa chegar no bom adversário e também criar situações para a gente fazer o jogo. Caio, e aí? Jogo muito difícil, mas em contrapartida o Mirasol precisa reagir o quanto antes. Pode ser o jogo da recuperação da campanha do Mirasol. E é em casa, né? É, joga em casa, então é importante você se recuperar contra o segundo colocado da Série C, né? Que é o Criciúma, um time muito competitivo, um time muito rápido, como o Eduardo falou, um time muito bom também. Então, assim, é um jogo difícil? É. Confronto é complicado? Sim. Mas também pode ser uma oportunidade de você ganhar de um dos líderes, e aí é para a confiança dos jogadores, do elenco. Isso realmente é muito melhor do que você ganhar, por exemplo, do time que está lá embaixo. No São José, como aconteceu de jogar, enfim, então vejo com bons olhos, acho que é uma chance de recuperação que o Mirasol pode não ter depois, né? Às vezes é um pouco disso que falta, né? Principalmente quando chegam muitos reforços, como chegaram essa semana, cara, pode estar treinando, pode estar entrosado e tal, mas falta uma vitória para resgatar o ânimo do pessoal, né? Para resgatar, sim, sim, sem dúvida. E o Mirasol está acostumado a ter altos e baixos, né? Com o Eduardo ainda não, mas a gente lembra no passado que teve campanhas que foram muito ruins no outro ano e chegou e se recuperou muito bem. Montou elencos competitivos, então acho que o Eduardo deve estar trabalhando isso na cabeça dos jogadores. Vale lembrar que são jogadores muito, muitos jogadores que estão no elenco desse Mirasol são muito jovens, estão começando carreira, então sente pressão mais rápido, tem um poder de reação às vezes um pouco mais lento do que um jogador experiente. Então tem que trabalhar tudo isso, mas o Mirasol tem que reagir, é o que você falou, Rafa, agora é hora do tudo ou nada. É isso aí. Agora vamos falar de esportes olímpicos, porque tem uma atleta rio-pretense que vai disputar a Olimpíada de Tóquio, já está lá no Japão junto com a seleção feminina de vôlei e mandou um recado muito especial para quem está aí na torcida. Oi pessoal, tudo bem? Bom, já estou aqui em Tóquio, nós chegamos já faz um dia, tentando ainda entrar nesse fuso, né? Então, dia após dia a gente vai conseguindo entrar, já muito ansiosa, nós estamos numa base do time Brasil, em Sagamihara, que é a 50 quilômetros mais ou menos da Vila Olímpica. A gente deve ir para a Vila Olímpica dia 21 e dia 25, a gente já estreia aqui nas Olimpíadas, então a ansiedade está grande e a gente não vê a hora aí de começarem os jogos. E espero que vocês consigam aí acompanhar nossos jogos todos. Vou sempre mandando notícias e é isso, muito feliz aqui, tá bom? Beijão, galera! É isso aí, o vôlei feminino estreia no próximo dia 25, vai ser num domingo, contra a Coreia do Sul às 9h45 da manhã. Caio, primeira Olimpíada da Karol. Legal demais, né? Karol que já jogou aqui no Vôlei Futuro, inclusive, Arassatuba. Agora ela está no Minas Tênis Clube. Está no Minas hoje, tem muito currículo de Superliga, muita experiência, acho que é merecidaço a vaga para ela. Então, bem legal a gente ver atletas da região competindo nas Olimpíadas e tem bastante atleta, né, Rafa? No atletismo nós temos atletas, temos outros atletas na região, a região de Prudente é muito forte no atletismo. E também tem... A gente tem a Valéria Koumissak, né? Isso, tem uma lançadora de adamantina também que está, Isabela. Então, é bem legal ver esse pessoal representando o Brasil. E o vôlei sempre chega forte, né? Tem seleções excelentes, sempre é muito duro, mas o Brasil sempre chega forte. Torcer para o vôlei feminino aí também, buscar uma medalha para a gente aí que o Brasil merece muito. Essa seleção aí, ela está bem mudada, né? O técnico José Roberto Guimarães levou muitas novas atletas que ainda não tinham jogado Jogos Olímpicos. E o Brasil acabou perdendo a medalha no Rio de Janeiro, mas vamos torcer para que essas novas atletas deem essa oxigenada, né, no elenco e consigam trazer, né? O futebol, por exemplo, de 2016, que conseguiu a medalha de ouro, era uma seleção totalmente mudada. São jogadores muito jovens, então é totalmente possível, sim. É isso aí. A gente continua falando de esporte olímpico, porque o hipismo é uma modalidade pouco conhecida no nosso país, né? Só que revela grandes talentos. Em São José do Rio Preto, tem um garoto de 12 anos que vai disputar o Campeonato Brasileiro, representando o nosso estado. Perto do seu fiel companheiro, o Leonardo é bem pequenino. Mas quando os dois estão juntos, os saltos a cada obstáculo tornam cavaleiro e cavalo gigantes. Mantenha a perna, olha lá na frente. Oh, boa! Com quatro anos de carreira, o Leonardo já conquistou títulos importantes. Em 2019, foi vice-campeão paulista no salto de 80 centímetros. E neste ano, conquistou novamente o título, agora no salto de um metro. Com a conquista, o jovem Rio Pretense vai disputar o Campeonato Brasileiro com os melhores atletas de cada estado. Ele está muito acostumado a esse tipo de competição. Mas a importância disso tudo é que o Leonardo não vive a realidade dos outros competidores. Ele compete regularmente no seu dia a dia, muito menos que os seus oponentes, que os outros que estavam pleiteando o título. Então a gente está a 500 quilômetros no mínimo dos grandes centros de competição. E ele se destaca nas competições, assim como os outros que estão competindo todo final de semana. O esporte, apesar de não ter grande destaque, tem conquistado cada vez mais adeptos no país. Além de ganhar novos adeptos, o Epismo trouxe novos investidores, o Epismo está com novos patrocinadores, o Epismo está sendo incentivado pela mídia, incentivado pelos clubes, incentivado até pelas prefeituras. Estão investindo nos esportes ao ar livre e o contato com a natureza. A rotina de treinos é puxada e o Leonardo é muito dedicado. Eu chego aqui três horas, aí eu busco todas as coisas dele, a cabeçada, a sela, deixo ali do lado, aí eles selam para mim e aí eu caminho ele um pouco, aí depois eu faço o aquecimento, o trote, o galope, e aí depois sim que a gente começa a saltar e no final eu levo ele ali para ele tomar um banho e já acabo. O cavalo platum veio da Argentina e juntos formam uma grande dupla com muito respeito e companheirismo. Quando eu estou em prova, quando eles liberam a entrada da pista para começar, eu sempre fico calmo para ele e ficar calmo, assim, para ele não atacar o primeiro obstáculo, para ele ir tudo bem e começar calmo. Mas aí decorrer do percurso depende, né, como for. Mas o jovem atleta, que começou no esporte aos oito anos de idade, encara as competições como um desafio e grande responsabilidade. A cada salto, Leonardo se vê mais próximo de conquistar lugares ainda maiores, como o Campeonato Brasileiro de Hipismo, que será disputado de 22 a 25 de julho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito legal, né? Tomara que sirva de inspiração aí a mensagem da Carol para o Leonardo e que ele se torne um atleta olímpico ou pan-americano. Muito legal, né? Com certeza, com certeza. Tomara que sim. E é legal a gente ver, Rafa, a gente sempre fala que às vezes a gente tenta trazer aqui no SBT Esporte, mas o esporte é praticado de tantas formas aqui no interior de São Paulo, principalmente na nossa região, que você não imagina que tem um atleta desse na região, né? E quando a gente mostra aqui na TV, é muito gratificante mesmo. A gente mostrou xadrez até esses tempos, atletas profissionais de xadrez. A gente tem tanta coisa aqui legal, futebol, e acontece muito aqui também na região. Tem campeonatos que a gente já mostrou também, kart, que é uma coisa nova agora, automobilismo. Então, assim, o esporte ele faz bem de qualquer jeito, né? Então, muito bacana de ver. É isso aí, bora pro WhatsApp, então. Cleiton Nascimento, lá de Rio Preto, camisa do Lakers. Boa tarde, ótima sexta pra todos, Palmeiras 3x0 Atlético. Tá confiante? Confiante, confiante. Aí, ó, mandou camisa do Lakers, camisa do Palmeiras. Próximo, valeu, Cleiton. Antônio de Catanduba, Santos 1x0, Bragantino, gol do Sanches. Gol do Sanches, tá merecendo, tá merecendo fazer um golzinho, tá jogando bem. É isso aí, bora. Wilson de Santópolis do Aguapei, boa tarde, vai dar timão contra o Atlético 1x0. Seria bom, Corinthians. Tem lei do ex, tem Fábio Santos, hein? Exatamente, Corinthians tá melhor jogando fora do que dentro de casa, mas pode ser uma chance. Galera, valeu, bom final de semana pra todo mundo. Segunda-feira tem mais SBT Esporte. Se quiser ver o nosso conteúdo, tela2.com.br. Tchau, tchau. Valeu, boa semana. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho